O pata-pata, se liga nessa, o cara tinha um papagaio, o cara tinha um papagaio, que ele ficava chamando ele de corno o tempo todo, aí um dia ele julhou com o papagaio, meteu o papagaio dentro da caixa de sapato, e saiu chutando o papagaio dentro da casa, chutou o papagaio pela casa toda, numa meia hora, depois de uma meia hora chutando, ele pensou que tinha matado o papagaio, quando ele abria a caixa de sapato, o papagaio deu pra ele, tu tava onde, corno, que não via, tu tava morto? E aí E aí E aí